A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy Alô você, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade O programa Movimento Espírita em Foco Temporada Tempos de Recomeçar está no ar Escolhemos uma mensagem para o início do nosso bate-papo Que diz muito do programa que está sendo homenageado na tarde de hoje Luz na Penumbra é um programa que diz muito desse prazer de tarefar com Jesus Que diz muito dessa atividade da Rádio Rio de Janeiro Levanta todos os lares a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho Célia Godoy, nossa tarefeira, nossa companheira de trabalho Mesmo ainda distanciada, também se inclui nesse grupo de tarefeiros A serviço de levarmos a mensagem da Rádio com todo carinho a vocês Cristo e nós E disse-lhe o Senhor em visão Ananias E ele respondeu Eis-me aqui, Senhor Atos 9, 10 Os homens esperam por Jesus E Jesus espera igualmente pelos homens Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador Pede braços humanos que o realizem e intensifiquem Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André Formando, em seguida, uma assembleia de 12 companheiros Para atacar o serviço da regeneração planetária E, desde o primeiro dia da Boa Nova Convida, insiste e apela Junto das almas Para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade Dando-nos a perceber Que a redenção procede do alto Mas não se concretizará Entre as criaturas Sem a colaboração ativa Dos corações de boa vontade Ainda mesmo quando surge Pessoalmente Buscando alguém para a sua lavoura de luz Qual aconteceu na conversão de Paulo? O mestre não dispensa A cooperação dos servidores encarnados Depois de visitar o doutor de Tarso Diretamente procura Ananias Enviando-o a socorrer um novo discípulo Por que razão Jesus se preocupou Em acompanhar o recém-convertido Assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se E progredir sem o Cristo O Cristo não dispensa os homens Na obra de seu erguimento E sublimação do mundo Ide e pregai Eis que vos mando Resplandeça a vossa luz Diante dos homens A seara é realmente grande Mas poucos são os seifeiros Semelhantes afirmativas do Senhor Provam a importância por ele atribuída A contribuição humana Amemos e trabalhemos Purificando e servindo sempre Onde estiver Um servidor do Evangelho Aí se encontra Um mensageiro do amigo celestial Para a obra incensante do bem Cristianismo significa Cristo em nós Essa mensagem está no livro Fonte Viva Pelo Espírito Emmanuel E a psicografia do nosso querido Francisco Xavier E nós percebemos aí Que Geraldo de Aquino Foi e continua sendo Com certeza Nessa espiritualidade Esse incansável servidor Todo o seu trabalho Juntamente com um grupo De almas nobres Almas decididas A executarem O compromisso Projeto assumido ainda Na espiritualidade Continua hoje Presente Quando a programação Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Vai ao ar 24 horas por dia Visitando Lares Hospitais Mas acima de tudo Levando o conhecimento Libertador Que nos proporciona A doutrina espírita Então Que possamos Como Geraldo Nos esforçarmos E fazer a nossa parte Levando na medida do possível Sempre uma mensagem De amor De esperança De compreensão Através Dos nossos Menores gestos Vamos manter Gravados em nós A seguinte frase Onde estiver Um servidor Do evangelho Aí se encontra Um mensageiro Do amigo celestial Para a obra Incensante do bem Cristianismo Significa Cristo e nós Doutor João Batista Siqueira Muito prazer Em receber você Aqui no nosso programa Boa tarde Obrigada por atender O nosso convite Para que possamos Nesse bate-papo Dar um pouquinho Mais de conhecimento Ao público De quem Realmente somos nós Que aqui estamos Ocupando hoje O papel de apresentadores De alguns programas Mas que somos pessoas Que temos Um contato Muitas vezes Anterior Com a Rádio Rio de Janeiro E que às vezes O ouvinte não conhece Então eu te agradeço Por você ter atendido Ao nosso convite Boa tarde E bem-vindo ao programa Movimento Espírita em Fogo Eu dou graças a Deus Pelo convite Que me foi formulado E espero De alguma maneira Transmitir Alguma coisa Da experiência Que tenho Da participação No programa Como eu costumo Falar normalmente Apareceu Nos guarda Nos abençoe E que possamos Fazer do tempo Essa data Que a todos nós É dada de maneira igual Um recurso a mais Para que a nossa caminhada Seja cada dia Mais firme Na direção Da perfeição espiritual Aonde conquistaremos A verdadeira cristã Doutor João Todos que chegam aqui Tem uma história Para nos contar De como foi Que chegaram A Rádio Rio de Janeiro Cada um de nós Veio por um motivo Diferente Trazido por alguém Que nos conhecia Convidados Para participar De um programa Enfim Cada um Teve um caminho A ser percorrido Para chegar A Rádio Rio de Janeiro Qual é a sua história Qual é a história De João Batista Com a Rádio Rio de Janeiro Como foi Que você chegou Até aqui Meu amigo Eu já conhecia Eu já conhecia O trabalho De Geraldo Aquino Desde a minha infância Fui ouvinte Junto com a minha mãe Com o meu pai Na meditação Educação da Maria Foi onde eu aprendi A respeito A respeito A meditação De Thaís Massanet A respeito Da Maria De Soma Digamos assim Minha memória De infância Uma memória Muito auditiva Das músicas Que me tocava Profundamente E Tive a oportunidade De conhecer Geraldo Aquino Pessoalmente Em 1978 Quando Recebi A posse Como presidente De uma instituição Espírita Em Irajá No centro Espírita Amor E Foi uma coisa Bastante agradável Ver Aquele gigante Compadecendo A nossa casa Trazendo Aquele recado Fraterno Para todos Aqueles Que ali Estavam Assistindo A solidariedade De posse Da nova diretoria E gravava O evento E colocava No ar Na Rádio Rio de Janeiro Já naquela época E A Os estudos De gravação Da Rádio Rio de Janeiro Nesta época Eram Maíra governador Na Estrada do Galeão E Passaram-se Dez anos Antes Que Eu fosse Convidado Por a Nossa amiga Deia Campos Benhofer Na época Em que Era Presidente Da Rádio O nosso Irmão Altinho Panfiro Como Sou Homeopata Fui Solicitado Por ela Para Participar De um Programa De perguntas E respostas A respeito De homeopatia E Ao mesmo tempo Tive oportunidade De Travar Contato Com Sesla Limeira e Silva Que fazia Luz A penumbra Junto com Dona Adaira Gomes Barbosa Ambos Apartiram Isto é um Mundo espiritual Agora Mas Nós fazíamos Assim Uma Grande Farde Que Tivemos Assim No estúdio Durante As Gravações Era Como Se Estivéssemos A mesa De café Socando Dez O papo E o papo A respeito De De Espírita E O que me ficou Mais Marcante Dentro Desse Processo De Trabalho Dentro Desse Conhecimento Da Rádio Foi Exatamente Verificar Que a Rádio Rio de Janeiro É Centro Espírita Dentro Da Casa De Cada Um Os Nossos Ouvintes Realmente Nos Honram Com a Sua audiência Nos Dão A Oportunidade De Ser Não Aquilo Que Nós Somos Mas Aquilo Que Desejamos Ser Nenhum De Nós É Santo Todos Nós Temos Os Nossos Defeitos Todos Nós Temos Os Nossos Problemas Mas Graças A Deus Ao Divulgar A Doutrina Espírita Temos A Oportunidade De Compartilhar Com os Nossos Irmãos Este Algo Mais Que a Doutrina Nos Faculta Então Nós Temos A Chance De Enxugar Lágrimas Até Hoje Eu Tenho Guardado A Foto De Um Senhor Chamado Senhor L Que Foi Buscar Um Brinde Que Ganhou No Programa Ao Vivo Esse Senhor Quando Ouviu Minha Voz Saindo Do Estúdio Ele Me Abordou Eu sou Doutor Matisse Ele Disse Eu sou Seu Ouvinte Eu gosto Muito De Ouvir O Seu Trabalho Ele Estudava Cego Ele Estudava Doutrina Através Da Rádio Rio De Janeiro Então É Esse Significado Da Rádio Para Mim Ela Penetra Aonde Aqueles Que Não Estão Em Condições Para Absorver Conseguem Absorver Realmente Para Cada Um De Nós São Muitas Histórias Diferentes Muitos Os Caminhos Percorridos Para Chegarmos Aqui E Estarmos À Frente De Um Programa Mais uma Vez Começando Essa Trajetória Na Programação Da Rádio Rio de Janeiro Muitos Outros Fatos Muitas Outras Situações Vão Acontecendo Durante Esse Nosso Trabalho Que Acabam Nos Marcando Qual 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 Uma História Que Você Se Recorda Um Fato Que Seja Marcante Para Você A Frente Desse Programa Que Você Gostaria De Contar Para Os nossos Ouvintes Talvez De Comunicador De Rádio TV Desencarnou E Nós Fizemos Um Elogio A Ele Durante O Programa Coisa de Alguns Segundos Cada Um Mas Um Ouvinte Fez Uma Crítica Bastante Contundente Dizendo Que Um Programa Religioso Não Cabia Digamos Assim Assumir Uma Postura Favorável A Uma Atividade De Programação Profana A Crítica Foi Bastante Procedente E Para Nós Nós Tentamos Outros Filhos Justificados Da Menor Maneira Possível Aquilo Que Havíamos Falado Já Que O Programa Já Tinha Ido Ao Ar E Nós Sabemos Que Uma Crítica Por Escrito De Um Ouvinte Muitas Vezes Representa A Opinião De Muitas Pessoas Ou Seja Muitas Pessoas Tiveram A Chance Manifestar Se E Não Fizemos Por Diversos Outros Motivos Mas Nós Sabemos Que Estatisticamente O Rádio Tem Uma Penetração Muito Grande É Por Por Exemplo Se Uma Dona De Casa Liga O Rádio Ela Consegue Fazer Todas Atividades De Casa Escutando Rádio Já Enquanto A Partida Se Ela Liga TV Não Tem Que Sentar Se Diante Da Tela Para Assistir A Gravação Assim Como Por Exemplo Se Nós Considerarmos É A Realidade Lidar Com Ouvinte Que Nós Estamos Penetrando Na Casa Do Ouvinte E Lógico Ao Estudar Doutrina Nós Emitimos As Nossas Opiniões Pessoais Por Mais Que Nós Tenhamos Que Permanecer Ligados Ao Texto E As Respostas Perguntas Somente O que Diz respeito O livro Dos Espíritos Mas O mais Importante Foi Ter Ouvido Esta Crítica E Essa Crítica Ter sido Veiculada Para Nós A Solicitação Da Direção Da Rádio E Nós Temos Tido A Chance Não De Fazer A Nossa Defesa Mas De Dar Uma Palavra De Reconhecimento De Que O nosso Irmão Que Tinha Feito A Crítica Tinha Razão Dentro De Seu Discurso Programa É um Programa De Estudo Doutrina Não Caberia Por Exemplo Uma Certa Maneira Um Elogio Uma Pessoa Que Era Um Excelente Comunicador Porém Ligado Muito Mais A Atividades Não Religiosas Do que Propriamente Uma Atividade Como Na Rádio Rio de Janeiro Mas Valeu Como Experiência Que nos estabeleceu Um Balizamento De Limites A Experiência Que Eu citei Na Pergunta Anterior Do senhor Hélio Foi Uma Coisa Gratificante Mas É Muito Melhor A gente Saber Que Tem Um Amigo Do Outro Lado Do Rádio Que Nos Faz A Crítica E Que Trazendo Essa Crítica Nos Mostra Até Que Ponto Nós Estamos Tangenciando Ou Até Ultrapassando Os Nossos Limites É Fundamental Sabermos Isso Não Estamos Sozinhos Dentro Do Estúdio Temos Uma Plataia De Milhares De Pessoas Escutando Aquilo Que Estamos Dizendo Todos Nós Sabemos Assumimos Esse Fato Sabemos Que Temos Aqui Uma Oportunidade De Trabalho E Uma Responsabilidade Muito Grande Com Os Nossos Ouvintes Mas Também Temos Os Nossos Sentimentos De Ouvintes Porque Alguns De Nós Eram Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Antes De Aqui Estarmos Para Você João Qual É a Importância Fundamental A Importância Principal Da Rádio Rio de Janeiro Nessa Sua Proposta De Ser A Grande Divulgadora Da Doutrina Dos Espíritos De Poder Estar Adentrando Aos Lares De Poder Chegar A Alguns Lugares Onde Muitas Vezes Ouvinte Que Nos Acompanha Não Tem A Oportunidade De Poder Estar Num Grupo De Estudio De Poder Efetuentar Uma Instituição Agora Todos Nós Estamos Impedidos De Fazer Isso Mas Até Então Todos Nós Podíamos Ir E Vê A Vontade Mas Tínhamos Aquele Carinho Com A Rádio Rio de Janeiro Nós Temos Ouvintes Fieis Que Estão Conosco Que Ficou Com A Rádio Rio de Janeiro Nesse Contexto De Divulgação Da Doutrina Dos Espíritas Creio Sinceramente Que A Rádio Vai Muito Além Dos Limites De Divulgar Doutrina Espírita A Rádio Ela Não Simplesmente Divulga Doutrina Espírita A Rádio Educa A Rádio Enxuga Lágrimas A Rádio Transmite Esperança Quando Falo A Rádio Eu Falo De Todos Nós Que Estamos Comprometidos Com O Trabalho Doutrinário Ou Mesmo Aqueles Que Dentro Em Cargos De Programação De Lazer Mas É Um Lazer Saudável É Um Lazer Que Permite A Pessoa Perceber Que Existem Valores Maiores Do Que Simplesmente Determinados Tipos De Programação No Período Em que Eu Comecei A Fazer O Trabalho Do Luz A Canumbra Ao Mesmo Tempo Eu Tive Uma Oferta De Um Grupo De Amigos E Que São Donos De Uma Farmácia Mepástica Eles Patrocinaram Um Tequilo Programa De Meia Hora Chamado Garimpando Eu Pegava Na Discoteca Da Rádio Diversos Discos De Música Brasileira Até mesmo Alguma coisa Até de Música Internacional Mas Pelo Música Brasileira Eu Garimpava Material Para Nossa Reflexão Música De Um Valor Muito Grande Eu Me Inspiria Muito No Trabalho Do Senhor Joel Alvarenga Que Não gostava De ser Chamado De Coronel Alvarenga E gostava De ser Chamado De Seu Joel E Às vezes Até de Tio Joel Quando Ia ao Centro Espírito Que Eu Frequento Junto Com o Brasil Alvarenga Então De uma certa maneira Me inspirei No Trabalho Dele E Fazia Um Programa De Música Que Era Extremamente Inspirador Páginas Doutrinárias Alternadas Com Melodias Que E Inspiradoras Isso Daí Parece Pouco Mas Não É Uma Pessoa Que Estude Presa Ao Leito Precisa De Uma Palavra De Esperança A Música É Um Idioma Universal Junto Com Mensagens De Elevação Toca Os Corações Das Pessoas De Uma Maneira Extremamente Profunda E Consoladora É Este O Significado Do Trabalho Da Rádio Rio de Janeiro Ela Nos Faculta Descobrir Até Mesmo Os Nossos Potenciais Não De Trabalho Dentro Dentro Doutrina Espírita Mas Também Descobrir O Que Podemos Transmitir Aos Nossos Irmãos Tocando-lhes Os Corações Trazendo A Eles A Consolação De Que Tanto Necessita A Rádio Entra No Leito Do Enferno A Rádio Adentra A Célula Encarcerado A Rádio Penetra No Lar Onde Existe O Prano Criador Ela Tem Que Ser Um Leão Sem Enxugar Lágrimas E Um Ombro Amigo A Dizer Você Não Está Sozinho É Esta Oportunidade Que A Rádio Nos Faculta É Uma Maravilha Isto Não Tem Preço Isso Posso Dizer Categoricamente Porque É Uma Coisa Que O Simples Fato De Fazer O Trabalho Estamos Conversando Com João Batista Um Dos Apresentadores Do Programa Luz Na Penumbra Não Saia Daí Não Fica Conosco Que Nós Voltamos Já Já É Rapidinho Você Está Ouvindo Movimento Espírita Em Foco Apresentação Cláudia Dutra Você Está Ouvindo Movimento Espírita Em Foco Apresentação Cláudia Dutra Estamos de volta Foi rápido Né E Nesse Retorno Nós Continuamos A Conversar Com O Apresentador Do Programa Luz Na Penumbra Porque É Muito Importante Para Nós Podermos Sentir Essa Emoção Do Apresentador Essa Gratidão Pela Oportunidade Da Tarefa E De Dar A Você A Oportunidade De Conhecer Um Pouco Mais Sobre Todos Aqueles Que Fazem A Rádio Rio de Janeiro Acontecer Com Esta Programação Maravilhosa 24 horas No ar Vamos Conversar Um pouco Aqui No 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 Sobre Em O Programa Que Você Apresenta O Que É Para Você Como Você Percebe Como Você Vê O Programa Luz Na Penumbra Conforme Eu Disse Anteriormente Luz Na Penumbra É O Centro Espírita Entrando Na Casa Das Pessoas Mas eu iria um pouco além Por quê? Por uma penumbra Durante um período bastante longo Comecei em 1988 Trabalhando junto com o Seslau e a Daíla Numa época em que nós gravávamos o programa Com o Polo de Chita Havia diversos problemas Porque por questão de ordem técnica Os equipamentos mais modernos São muito melhores para poder gravar E naquela época a coisa era assim Nós gravávamos de manhã O programa foi vir ao ar À noite Hoje Por conta dessa situação da pandemia Nós temos gravado Períodos muito maiores E Um grupo Muito Mais coeso O nosso irmão Eduardo Araújo Que Digamos assim Remodelou o programa do Jornal da Penumbra Antes mesmo Da pandemia O que ele fez Ele tirou o foco Do apresentador único E Nos estimulou a gerar Equipes de trabalho E essa equipe de trabalho São pessoas Que transmitem O estudo O material de estudo De uma maneira extremamente De uma maneira extremamente Dinâmica Seria ótimo até Se nós conseguíssemos fazer O programa Com a possibilidade de interagir Com os nossos ouvintes De uma maneira mais profunda Mas para nós é um pouco difícil Porque Temos que gravar no horário em que é possível E também Dentro das circunstâncias Que nos é facultado agora Por conta da pandemia Mas o mais importante É exatamente Agora Nós vemos Um sangue novo Dentro da casa Dentro da nossa casa Que é a Rádio Rio de Janeiro Trazendo Um pensamento novo Uma forma De encarar O trabalho De uma maneira Muito mais profunda E trazendo-nos A uma responsabilidade maior Eu hoje não sou apenas Um expositor Do livro dos espíritos Eu sou Um apresentador E também Um anfitrião Dos nossos companheiros Que aqui vem Trazer a sua contribuição O Lula Penumbra Cresceu Tornou-se Maior Mais útil Não por nosso mérito Mas por mérito Da gestão da casa A gestão da instituição Por trazer novas ideias Nosso Eduardo Araújo Realmente Foi bastante Brilhante Em suas colocações Nos trazendo Essa oportunidade De ampliar As bases Do nosso trabalho E lógico É doutrina E doutrina E doutrina E mais doutrina E a cada vez Que estudamos Nós descobrimos Ângulos novos De enfoque Da doutrina E tendo Os nossos irmãos Junto conosco Para debater Uma maravilha Porque os pontos De vista Diferentes Porém Não confitantes Trazem Uma iluminação A mais Trazem Uma consolação A mais Trazem Palavras Realmente Digamos assim Cumprem O seu desiderato Que é exatamente Consolar E apoiar João Nós comentávamos Em outro programa Que a doutrina No Brasil Ela tem Um espaço Ocupa Um espaço Tem um peso Diferenciado Do que em outros países E nós sabemos Também Que temos Ouvintes Da rádio Ouvintes Que acompanham A nossa programação Em outros países Os programas Quando estão ao vivo Nós recebemos Recadinhos De companheiros Nossos Que estão Em outras Pátrias Acompanhando A nossa programação E para eles É um pedacinho Do Brasil Que chega ali Na voz De cada apresentador Você João Como é que você Se sente Fazendo parte Desse processo Como tarefeiro Em nome Do evangelho Aqui pela Rádio Rio de Janeiro Falando com tantas Pessoas E o programa Luz na Penumbra Tendo esse peso Que ele tem Na nossa programação Porque é um programa Esperado Um programa Que está Na nossa grade Há muito tempo Como é que você João se sente Apresentando esse programa Eis aí Cláudia Uma pergunta Extremamente Pertinente Por quê? Quando comecei A falar Luz na Penumbra Junto com o Seslau E o Dona Daíla Digamos assim Eu me senti Muito pequeno Diante Da envergadura Do trabalho A ser feito Mas como se costuma dizer Muitas vezes O trabalho aparece Quando o trabalhador Está pronto Na época 1988 A 33 Anos atrás Eu estava com 37 37 anos De idade Já tinha 12 anos De carreira Médica Tinha uma família Já formada E Digamos assim Eu tinha uma experiência Do trabalho Doutrinário Em casas espíritas Como expositor E como dirigente De reuniões E é lógico Isso daí Tinha que realmente Foi algo Que A experiência Pregressa Cobrou O encargo De ir além Pouco tempo Depois Quando comecei A penetrar A internet Eu descobri Uma Instituição Chamada AXGOA A-K-S-G-O-A Allan Kardec Studies Group Of Australia Depois Descobri Que esse grupo É um grupo De brasileiros Radicados Na Austrália Fazendo Estudos Espíritas Da mesma maneira Travei Contato Com Uma família De espíritas De Lisboa Em que Um rapaz Muito Entusiasmado Com o trabalho Doutrinário Que me consultava Pela internet A respeito E mandou Inclusive Um áudio Daquele material Que ele ia apresentar A respeito Do livro O Sano e o Inferno E eu pensei Meu Deus do céu Esse rapaz É um acadêmico Dentro do Ouvir Eu não tenho Esse viés Acadêmico Eu sou eminentemente Prático Dentro da minha Forma de encarar A atividade Doutrinária Mas realmente Não há como Você agir Corretamente Sem pensar Primeiro E a contribuição Que esse rapaz Trouxe Foi espetacular Lamentavelmente Num determinado Momento Recebi Um comunicado De sua mãe De sua irmã Que havia desencarnado Subitamente Durante a noite Foi uma coisa Muito difícil Ele realmente Eu acredito Que muita gente Da rádio Ficou tocada Por essa perda Ele fez amizade Com uma porção De gente da rádio E Lógico Ele tinha realmente Um cabedal Doutrinário Muito forte Eu diria Que o contato O intercâmbio Com os espíritas De outros países Nos faz perceber Primeiro A responsabilidade De mantermos Fieis Ao ideal Abraçado Desculpe Gaguejar Mas uma vez Eu tenho que explicar Eu sou gago E ao mesmo tempo Que impõe Essa responsabilidade Nos cola Essa responsabilidade De uma certa Maneira Nos mostra O quanto A espiritualidade Vem agindo No mundo inteiro Trazendo Consolação Em todos os países Através Desses meios De comunicação Que hoje Já não são Autineses E tem que ser Muito bem utilizados Fazer 50 anos Nós sabemos Que não é fácil Para coisa alguma É fácil Para nós Nasceu Outro dia E era jovem E era adulto Hoje temos 50 mais 60 mais Parece que a vida Passa num instante Mas para uma tarefa Para uma atividade 50 anos É muita coisa Aqui você Atribui Um meio De comunicação Específico Porque a rádio Tem uma especificidade Que é falar Da doutrina espírita Que é falar Do movimento espírita No Brasil Falar até Do movimento espírita No mundo Hoje Porque não Costumamos divulgar Projetos aqui Que são realizados Pelo C Que é o Conselho Espírita Internacional Falamos de projetos Que são realizados Fora do estado Do Rio de Janeiro Ou seja Nós buscamos Divulgar Aquilo que é De interessante De bom De produtivo Que acontece No mundo Promovido Pelo movimento Espírita A que você atribui Essa longevidade Da Rádio Rio de Janeiro Cláudia Sinceramente Eu atribuo Essa longevidade A coerência Do trabalho De todos Os colaboradores Da rádio Da rádio Como um todo É interessante Observar Que Ninguém na rádio Quer ser Mais Do que ninguém Quer Contribuir Com um trabalho Bem amplo Porque tem Replicado Replicado Por algum Extraterrestre Que nos Venha visitar Daqui a alguns Séculos Lógico Isso daí Parece uma Brincadeira Mas considerando Que o espírito É um habitante Do universo Imaginemos Imaginemos Por exemplo Que espíritos Superiores Que consigam Decodificar A nossa Palavra Falada Ou nossos Idiomas Que venham De alguma Maneira Compartilhar Conosco De uma maneira Como hoje Nós estamos Compartilhando Com irmãos Do outro lado Do mundo Com esse grupo De estudos espíritas Da Austrália Ou seja Nós temos Que perceber E captar A importância Do trabalho Que é realizado E essa Longevidade É consequência Da seriedade De tantas Pessoas Que vêm Contribuindo Com o seu trabalho Junto à rádio Eu tenho Uma alegria Toda especial Por ter Conhecido Através Da Rádio Rio de Janeiro Pessoas Como Amazonas Zércules Aurino Costa Luiz Antônio Mileco Altivo Panfiro Jadiel João Batista Oliveira O nosso Atual Presidente O nosso Vitorino Seu João Varenga Tá Tantas Pessoas Com quem Eu tive A oportunidade De travar Conhecimento E observar O nível De dedicação Que tem Não simplesmente A rádio Mas a fundação Espírita Cultural Paulo de Tarso Que é Mantenedora Da rádio Construído Todos Dos programas Espíritas Com Certeza Existe Uma retaguarda Espiritual Que dá Respaldo A que Esse trabalho Se mantenha Porque o volume De lágrimas Enxugar É enorme A minha filha Mais velha É jornalista Ela sempre Diz pra mim Uma coisa Pai Notícia Boa Não dá Lead Ou seja Notícia Boa Não dá Sequência Dentro das Fáginas Dos jornais E também Não costuma Dar sequência Nas outras Mídias TV Rádio Internet Tudo isso Só que Quando Vemos Pessoas Ajudando A manter A Santo São Vicente Moretti A mansão Do caminho Do nosso Nosso Divaldo Por quê? Porque a rádio Divulga O trabalho Dessas pessoas E mostra O mundo Gente O mundo Não é Imposto De desgraça O mundo Planeta Terra É um local Onde nós Estamos Nos regenerando Já Estamos falando Bastante Desses 50 anos Agradecendo A luta Árdua Daqueles Que nos Antecederam Daqueles Que começaram Lá Em 1937 Colocando Programação Espiritualista Em rádios Comuns Aqueles que Lutaram Para que Em 1971 Se pudesse Adquirir A ortoga De uma Rádio Que estaria Dedicada A doutrina Espírita Ao movimento Espírita E é muito Bom nós Fazermos Isso Lembrando Daqueles Que nos Antecederam E sabendo Que estamos Aqui Por conta Deles Mas daqui A pouco Quando chegar O dia Do aniversário Da nossa Ortoga Nós começamos A contar O ano 51 Uma mensagem João Que você Deixaria Para os Ouvintes Para os Espíritas Para que Nós pudéssemos Começar Essa nossa Jornada Já que O nosso Projeto Deste ano Para o movimento Espírita em foco É falar Desse tempo De recomeçar Nós fomos Nos 49 anos Surpreendidos Pela pandemia Tivemos que aprender A trabalhar Na pandemia O ano Terminou A pandemia Continuou E nós estamos Recomeçando Coisas novas Repaginando Programas Fazendo ações Realizando ações Para que Ano que vem Em 2022 Sejamos nós Ou outras pessoas A rádio possa dizer Começamos Uma caminhada nova Estamos fazendo 51 anos Uma mensagem Para todos Aqueles companheiros Que estarão Assumindo Essa luta Que estão conosco Na luta agora Mas que estarão Assumindo Essa luta No futuro E principalmente Para os nossos Ouvintes Que são a grande Razão De nós Estarmos Aqui Minha mensagem Com toda sinceridade Seria Basicamente Dirigida A todos Aqueles Que estão Ligados Ao movimento Espírita Não esqueçamos Os mais Experientes E os menos Experientes Somos Espíritos Não somos Apenas Corpos Transitando Do berço Ao túmulo Os que nos Antecederam Dedicaram Suas vidas Enfrentando Enfermidades Diversas Enfrentando Obstáculos Enormes Eu sei Porque participei Não como Elemento Participante Mas como Alguém Estava Assistindo O esforço Naquela época De 1988 Para a rádio Cobrir Todos Seus encargos Financeiros Como até hoje Continua Tendo que Cobrir Seus encargos Financeiros Literalmente Andando De pires Na mão Lembremos Nós Podemos Nós Devemos Auxiliar A todas As casas E a todas As iniciativas De caridade No sul Não podemos Esquecer Que a caridade Maior Que o Espírito Pode fazer É dar Exemplo Em nome Da Doutrina Ou seja Se tiver Que calar Calemos Se tivermos Que falar Falemos Mas não De uma maneira Descontrolada De uma maneira Ponderada Colocando De Deus Um exemplo Um exemplo Mundial Contribuindo Para que Esse trabalho Prossiga Vamos ajudar A sustentar O clube Da fraternidade Porque não Há como Manter Uma estrutura Como esta Sem recursos Materiais Estou falando De dinheiro É Recursos Materiais Em primeiro lugar Em segundo lugar Vamos Ser Exemplo Cláudia Muito obrigado Pela oportunidade De participar Desse programa Porque todos Os programas Da rádio São extremamente Gratificantes Para nós Quando Eu lembro Do indivíduo Jovem Que entrou Na rádio Em 1988 Há 33 Anos Atrás E Ter a oportunidade De compartilhar A presença De tantas pessoas Como eu citei Interiormente Eu posso dizer Diante de tantas Pessoas Tão bem Qualificadas Eu me sinto Às vezes Muito pequenininho Até hoje Apesar do meu Tamanho de corpo Ser enorme Mas com certeza Seguiremos A gente Juntos E coesos Com alegria Que esteja Meu amigo Foi um prazer Imenso Conversar com você Esperamos Que muito em breve Possamos nos Reencontrar Aqui nos corredores Da rádio Estamos fazendo Todos os esforços A equipe inteira Todos os voluntários Todos os funcionários Diretoria Conselheiros Para que nós possamos Permanecer Com a nossa Programação E sim Modernizando Modificando Na medida do possível Mas sempre Cumprindo o nosso Propósito Informar Consolar Dizer A todos Do que acontece No movimento espírita E acima de tudo Levar o evangelho Do Cristo A todos os locais Onde pudermos chegar Te desejo Um final de semana De paz De tranquilidade Saúde E muitas alegrias E até breve Quando pudermos nos encontrar Pessoalmente Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco